Pela primeira vez, eu não sabia o que era eu e o que não era. A equação de tempo e espaço de repente não se aplicava a mim. Era um caos majestoso, mas absolutamente lindo. Se essa inclusividade for experienciada pela humanidade, definitivamente poderíamos encontrar soluções para tudo. MÍSTICO Marcialmente, sou chamado de místico. Bem, o que isso significa? Se tem algo aqui que você não conhece e não consegue entender, isso se tornaria misterioso para você? Se tem alguém aqui que parece saber e entender muitas coisas que muitas pessoas não parecem conhecer e entender, essa pessoa se tornaria um místico. Num certo dia, duas vacas estavam pastando num campo inglês, vacas inglesas. Uma vaca perguntou à outra, qual é a sua opinião sobre a doença da vaca louca? A outra vaca disse, eu não dou a mínima, de qualquer forma eu sou um helicóptero. Ser um místico, ser um ser realizado, é exatamente assim? Uma vaca percebendo que é uma vaca e se tornando uma vaca celebrada? Santa vaca, não é? É tão simples assim? Então, deixe-me contar minha história. É significativo e maravilhoso que o TED, pela primeira vez, aconteça aqui em Mysore, porque foi aqui que eu nasci e cresci, não muito longe daqui de onde estamos agora. Então, quando criança, uma coisa que percebi foi que eu era completamente e absolutamente ignorante e todos ao meu redor pareciam saber quase tudo, eu não sabia absolutamente nada. Então, por que eu não sabia nada? Tive que prestar uma atenção enorme a tudo. Como os outros pareciam saber tudo, eles podiam simplesmente seguir suas vidas felizes sem prestar atenção em nada. Meu senso de atenção se tornou assim. Se eu visse uma folha, eu podia simplesmente sentar ali olhando para essa folha fixamente, olhando ela por horas? Se eu sentasse em minha cama, apenas olhando fixamente para a escuridão, eu podia fazer isso a noite toda? Então, essa atenção trouxe um nível completamente diferente de envolvimento e interação com praticamente qualquer coisa à minha volta, animado e inanimado. Mas todo mundo parecia saber de tudo e eles estavam apenas seguindo suas vidas ocupados e felizes, mas eu estava apenas olhando fixamente para cada coisinha. Então, eu vi que, percebi que, até mesmo eles não sabiam de nada, é só que eles tinham suas suposições e sistemas de crenças com os quais estavam felizes, ou os seus próprios, ou os que foram transmitidos a eles por outra pessoa. E eles não apenas sabiam sobre o que está aqui, eles também sabiam sobre outros mundos, sobre os deuses, sobre os céus e tudo mais, e aqui estava eu esforçando-me para descobrir o que é o quê. Então, isso me intrigou tanto que comecei a me colocar do lado de fora de um grande templo aqui em Mysore, porque eu realmente queria ver, depois de ter um encontro com Deus, depois de ter uma conversa com Deus, como as pessoas estariam. Então, fiquei lá observando intensamente cada rosto que saía do templo, e geralmente eu ouvia fofocas do local, às vezes em templos indianos, seu calçado vai embora com outra pessoa, e então eu ouvia pessoas amaldiçoando a criação e o Criador. Eu sempre achei que as pessoas que saíam de restaurante sempre tinham rostos mais alegres do que as pessoas que saíam de templos. Divino versus doça, doça parece vencer. Eu não conseguia aceitar isso, então lentamente tornei-me cada vez mais e mais cético sobre todos e tudo ao meu redor. Eu não conseguia aceitar isso,